A guerra no reino de Clover finalmente começou e o Yuno mostrou quem realmente manda na parada. Capítulo 355 do mangá de Black Clover já saiu e bora analisar tim-tim por tim-tim tudo o que rolou. Nomeado como, o príncipe das estrelas desse capítulo foi um pouco menor, mas deixou bastante coisa legal pra gente. Já começamos com algo triste e assustador, o Yami suando o Free dizendo o Jack já está. Sei lá, eu particularmente não acho que o Jack vai morrer, não quero isso nem pra trama nem pra mim, porque eu sou fã pra carai do Jack. Mas logo em seguida, já vi uma cena insana que mostra como bizarramente poderoso o Lucius está. William Vengeance, o capitão do alvorecer dourado, rapidamente põe sua magia da árvore mundial pra jogo e ataca o Lucius de forma muito e muito rápida, só que literalmente, por mais poderosa que seja, a sua força ele foi inútil, sim galera, totalmente inútil contra o vilão. Lucius fala que seu oponente não é o William, ele rapidamente então usa um Crono Stasis e para a árvore de seu adversário. Logo em seguida, com o mesmo feitiço reaprimorado dessa vez, ele acerta o William e o corpo do capitão começa a apodrecer na hora. E a gente já viu o tiro de Nova Crono usando essa magia de envelhecimento, e é surreal de se ver que até mesmo o capitão tão poderoso de Clover simplesmente não consegue sequer arranhar o Lucius, o negócio está frenético galera. E essa cena ainda tem um peso muito maior, porque o William meio que tem uma dívida de vida com o Julius, tanto pela sua trajetória até se tornar um capitão de esquadrão, quanto por toda a história que envolveu os elfos, duas almas e a quase morte do rei mago. O William Vengeance, neuronicamente, está disposto a dar a sua vida para salvar o seu velho amigo, e isso põe em questão, os capitães de Clover vão morrer. Jack está na merda, o William também, e no último mangá, o Yami e a Charlotte estavam com um papinho estranho. O que vocês acham? Quais capitães vão morrer até o fim dessa guerra? Comenta aí. Já dando sequência, o último painel do capítulo 354 foi um céu sendo rasgado por vários feixes de luz. Chimus até mesmo apostaram que todos ali seriam serafins, mas não, é outro tipo de anjo. Isso parece em espécies de zetsos brancos que tinham em Naruto, que são anjos homonóides com asas longas e um corpo todo branco, sem expressão e que não possuem pernas. Cada criatura dessa começou a canalizar uma magia de luz extremamente intensa, que quando fundidos em uma sonora do ataque, iria pulverizar o reino de Clover totalmente. De acordo com o Lucius, era a hora do juízo final. E essa cena no anime, algum dia iria ficar sinistra. No próprio mangá, já sentimos o quão aterrorizante ela era. Cada cavaleiro mágico de Clover está tremendo e suando frio. Cada cidadão de Clover já rezava pedindo misericórdia e perdão. Era uma quantidade tão esmagadora de poder mágico que se aquele golpe conjunto não fosse parado, não sobraria pedra sob pedra em Clover, tudo e tudo seriam pulverizados da existência. Já com o comando de pereção, toda aquela magia de luz é descarregada em cima do reino de Clover. Uma cena que, meus amigos, simplesmente linda e linda demais. E é quase uma cena de transe e tensão, todos olhando pra cima, tendo seus corpos iluminados e aceitando a morte. Mas calma lá, existia uma pessoa em Clover que sozinho, por incrível que pareça, conseguia vencer toda aquela força esmagadora. Surge Uno, simplesmente fodasco, invocando centenas e centenas de estrelas, e anulando toda aquela força daquele golpe extremamente fácil. A cena é linda e de arrepiar bastante, galera. Faz lembrança quando o diulo de Nova Cronos usa o crono Anastasis e salvou todo o reino das flechas do julgamento de Patoli. A cena é absolutamente épica e o próprio Yami faz ligação entre a magia de Uno com a magia do rei mago. Completamente chocado, o capitão dos touros negros se pergunta como aquilo foi possível, e afirmando que só se passaram um ano e alguns meses, e o Uno já evoluiu tanto assim. Quão forte e quão longe o vice-capitão do Alvorecer Dourado poderia chegar? O reino de Clover, seja civil ou cavalheiro, se pergunta que magia fabulosa era aquela. Quem tinha conseguido salvar todo mundo sozinho, porque todos viam tantas estrelas e ainda não estava de noite. Não termina aí, o William Vendim está com seus olhos brilhando perante tal força. E ele afirma categoricamente que Uno já está muito mais forte do que ele. Então, no meio da guerra, o William nomeia o Yuno como capitão do Esquadrão Alvorecer Dourado do Reino de Clover. E eu vou falar, isso aqui foi histórico, tá? Todo mundo aqui acompanhou a trajetória do Yuno e do Asta, que viram ambos serem como plebeus de uma cidade pequena do interior. Verem essa evolução magnífica, calando a boca de todos os nobres, fazendo os mais fortes respeitarem o seu nome. Esse é o Yuno, o homem que vai ser o novo capitão do Alvorecer Dourado, dando mais um passo para se tornar o novo Rei Mago. Vemos então uma cena linda, Yuno versus Lúcio Zogrates, se encarando prestes a saírem na porrada. O Yuno relembra de todo o sofrimento, lembra que Lúcius, entre parentes, matou o Asta. Lembra que o Lúcius transformou a Lili em uma paladina. E vemos então uma cena hiper triste com todos da igreja chorando ao saberem da suposta morte do Asta. E esse sentimento serve de combustível para a ira do Yuno. Ele diz que nunca, nunca vai perdoar o Lúcius, mas a razão pela qual ele vai derrotar o vilão não é por vingança ou perdão. Ele estava ali, porque será o homem que vai se tornar o próximo Rei Mago. E puta que pariu, essa parte arrepiou tudo. Nesse momento o Yuno estava usando as suas duas magias em conjunto, magia do vento e a magia das estrelas. Seu único objetivo é deitar o Lúcius na porrada e fazer ele se arrepender de tudo. E é claro que apesar de ser ultra badass essa cena, o Yuno está lutando ali, levando todos os sentimentos daqueles que ele ama. Está lutando para vingar a suposta morte do Asta e tudo mais. E é muito louco, imagina que há um ano atrás o Yuno mal conseguia criar algumas estrelas. Estava para contar nos dedos e agora ele cria centenas e centenas da mesma. É absurdo, a taxa de evolução dele e o Kuntler melhorou em tão pouco tempo. O esforço de tanto treino e tanta persistência finalmente veio à tona. Pela primeira vez então, vemos o Lúcius Zogrets animado em uma luta, dizendo que sim, é realmente você quem o precisa esmagar rapidamente. Então sabemos que para o Lúcius, o Yuno é um potencial que pode acabar com seus planos se estiver solto. Já sabemos que o Asta era seu principal counter, afinal ele próprio foi lá matar o Asta antes de tudo começar. Mas eu vou além, para mim tem quatro magos em especial que podem dar muito trabalho ao Lúcius. Que são o Asta, Yuno, Mereoleona e o Yami. Já vimos o quão forte o Yuno ficou. Já vimos também o quão forte o Asta está no País do Sol, após aprender e dominar o Yor Yoko. E agora falta ver o quão forte o cara capitão está. Como já comentei no último capítulo, eu acho que o Lúcius focou o Jack propositalmente. Afinal, as suas dinâmicas se adaptam em uma luta e isso seria um baita problema. E obviamente, o cara capitão treinou muito durante esse um ano e alguns meses também. Não foi só o Yuno. Mereoleona gera obcecado em ficar mais forte. Quanto na ameaça dos demônios, eu imagino quão absurda a maga mais forte de Clover deve estar agora. Vem com o Yami também, que foi um dos principais nomes durante a luta contra os demônios. E a sua magia de escuridão é extremamente importante nessa guerra. Então eu aposto nesses quatro. E o Yuno, Asta, Mereoleona e Yami. Mas quero saber a opinião de vocês também. Tem mais alguém, pode ser de fora de Clover, que vai conseguir dar algum trabalho para o Lúcius? Comenta aí. E é isso galera, curtiram esse capítulo. Cada vez mais a guerra se desenrola, eu só consigo imaginar o Asta voltando para Clover. Todos vendo sua evolução insana. E também respirando fundo, sabendo que ele realmente não morreu. Quem vai parar o Lúcius? Quem vai conseguir feitos nessa guerra? Ao ponto de conseguir se tornar o novo Rei Mago de Clover. Black Clover é maravilhoso e eu tô muito ansioso para saber tudo isso. E é isso galera, chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que tenham gostado. E se você chegou até aqui, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e também compartilhar esse vídeo, beleza? As nossas redes sociais estão aqui na descrição. Segue a gente lá que dá uma moral absurda também. E é isso, muito obrigado. Vocês são os melhores e valeu! E é isso, muito obrigado.